Deus, vou entender se não quiseres ouvir meu pedido Porque bem melhor que eu, sabes o que preciso Do que preciso Quando forças me faltarem, sei que logo vens Pra me levantar e me falar, vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Eu creio no Deus que eu sirvo, confio nele e não desisto A minha oração é chave, que abre a porta do milagre Eu creio no Deus que eu sirvo, confio nele e não desisto A minha oração é chave, que abre a porta do milagre Deus está cuidando dos segredos do meu coração Deus conhece todas as minhas limitações Sabe até quando vou suportar esse vento? Porque Deus é soberano, tudo está vendo Deus quem vai advogar e julgar minha causa Meu dever é adorar enquanto Ele trabalha As promessas dEle sei que ainda estão de pé Esse varia só Deus provando minha fé Eu creio no Deus que eu sirvo, confio nele e não desisto A minha oração é chave, que abre a porta do milagre Eu creio no Deus que eu sirvo, confio nele e não desisto A minha oração é chave, que abre a porta do milagre Deus está cuidando dos segredos do meu coração Deus conhece todas as minhas limitações Sabe até quando vou suportar esse vento? Porque Deus é soberano, tudo está vendo Deus quem vai advogar e julgar minha causa Meu dever é adorar enquanto Ele trabalha As promessas dEle sei que ainda estão de pé Esse vale é só Deus provando minha fé Esse vale é só Deus provando minha fé Ainda estou de pé Esse vale é só Deus provando minha fé Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Eu te abençoe Obrigado.